É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área aí, com mais uma entrega de um produto aí. Beleza, vai acompanhando aí o trajeto que a gente tá fazendo aqui, entregamos mais um bojo aqui no quartel da aeronáutica. Agora estamos saindo aqui, pode ver aqui os aviões lá no fundo lá. Beleza galera, é isso aí ó, como vocês podem ver aí, mais uma entrega de banjo, mais um produto aí. Vou ver, eu tô meio perdido aqui nas ruas aqui. Aqui é aeroporto de Cumbica aqui ó, barulho da aeronave aqui ó, vai pegar agora lá, vai tá decolando lá o barulho da aeronave. É isso aí galera, queria agradecer a todos vocês que acompanham o meu trabalho aí, emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu rapaziada, vai isso aí, você pode tá comprando a postilha também, de música, músicas fáceis né, por 30 reais. Valeu, um abraço rapaziada.